Eu acho engraçado, né? Porque inclusive nós, vocês sabem muito bem como grandes jornalistas esportivos que são, e jornalistas também, claro, que tem um preconceito ainda muito grande de outros coleguinhas e outras editorias em relação aos jornalistas esportivos. Ah, vocês são burros, vocês são limitados culturalmente. Tem isso mesmo, tem esse preconceito, tem esse estereótipo, né? E eu debato muito, até porque tem 500 jornalistas na família e não tantos de esporte, né? E assim, velho, às vezes me irrita, principalmente o jornalista que está de política, né? Você é muito palmeirense, você é muito corintiano, você é anti-flamengo, a favor do coronel Boulainese, ok. E você? Está aí falando contra o governo ou a favor da oposição ou não sei o que lá, uma escolha difícil? Cara, e você? Porque você nunca fala quem você vota. Aliás, nos últimos anos eu resolvi também, nesse flafur político, deixar muito clara a minha posição, que eu sou um cara de esquerda, eu digo até de esquerda a centro, porque eu não gosto do centrão, mas até sou mais de esquerda do que de centro, e não tenho problema nenhum de conviver com gente, inclusive na família a mais, a minha direita, e fiz uma coisa que eu acho que poucas pessoas fizeram, não era obrigado, mas só para deixar claro, embora eu seja um murubete, normalmente, também no futebol, eu declarei todos os meus votos para presidente desde 89, primeiro e segundo turno, quando houve segundo turno. Para deixar claro, é isso que eu votei. Você pode me responsabilizar por isso, pode não gostar de mim por isso, e é legal que a gente debata. Mas tem as pessoas que precisam julgar também isso, cara, cada um faz o que quer da minha vida, cara. Eu não entendo isso, velho, é chato pra cacete. Eu não bloqueio ninguém, até quem é bloqueado pela natureza, o que eu faço muitas vezes é seguir o hater. E aí é muito legal, ele me bloqueia, que nem outro dia, um cara, até professor universitário, mais à esquerda do que eu, aí um determinado comentário lá no Twitter, ele botou, é, João Mirbet, em vírgula, pai do chatíssimo Mauro Bet, em vírgula, e eu vou comprovar que eu sou realmente chatíssimo, e não tem problema em me chamar de chatíssimo, fez uma propaganda do Banco Bradesco em 2003, e foi demitido em pessoa pelo próprio doutor Roberto Marinho. Eu confesso que eu fiquei muito, porque essa é uma questão que me comove muito, eu não teria feito a propaganda que meu pai fez, eu já falei aqui, acabei de falar do Galvão Bueno no Santander, agora ok. Mas, assim, já me acendeu uma luz, porque eu lembrava que o doutor Roberto não havia demitido em pessoa o meu pai, e também porque acho que havia uma pequena correção. O doutor Roberto havia morrido quatro meses antes. E por mais poderoso e brilhante que foi o doutor Roberto Marinho, ele não veio do céu para demitir o meu pai em pessoa, como o apedeuta Sofoma não escreveu. Aí o que eu fiz, respondi para ele mais ou menos isso, olha, o pai de fato, eu não teria feito a propaganda que ele fez, mas ele não foi demitido em pessoa pelo doutor Roberto, porque havia morrido o doutor Roberto quatro meses antes. Então ele não tinha como demitir em pessoa o meu pai. E aí, claro, passei a seguir o cara, é evidente que o cara me bloqueou, e ainda como todo mundo passou a zoá-lo, porque comecei a responder publicamente no Twitter, aí ele bloqueou o Twitter dele, mas aí alguém havia conseguido, acho que, entrar e conseguiu me mandar os prints, né? O cara me xingando, aí o Mauro Batminions, assim, total desrespeito, mas de novo, a pessoa se quer colocar, não vem para o play se não sabe brincar, sabe? E aí eu acho uma coisa, ah, daí o Mandelis e outros casos que acontecem, você me expôs, véio, é todo mundo igual, não é porque eu tenho mais seguidores, eu sou mais famoso, e daí que eu sou mais famoso, o Pateta também é mais famoso que eu, adoro o Pateta, eu acho o Pateta mais legal que o Mickey, polêmica também, mas enfim, isso. Então assim, ser famoso é uma coisa, aliás, que eu falo para muitos coleguinhas, principalmente gente que está começando, passa de repente o pessoal falar, olha, Marubert, não significa dizer que ele gosta de você, ele pode achar que você é uma merda. Lógico. Ou pode gostar, aliás, o meu maior prêmio, na verdade, são vários coleguinhas que falam, pô, eu faço jornalismo por sua causa, até gente que não faz jornalismo esportivo, é uma coisa que me deixa extremamente envaidecido, como é que envaidecido, muito mais importante como ouvido, sabe? Você poder inspirar alguém para que faça a mesma profissão de você, então assim, é uma coisa muito legal, mas de novo, não importa, aliás, é uma coisa muito engraçada, acontece muitas vezes, o pessoal fala, pô, eu te conheço em algum lugar, eu nunca falo o que eu sou, né? Mas às vezes, dependendo da pessoa, do jeito, da abordagem, eu falo, pô, de onde que eu te conheço? Aí eu falo, pô, eu sou o Renatinho, daquele dentista, o terceiro eliminado do quarto Big Brother. Aí a pessoa meio que começa a pensar assim, lembra que eu namorava com a Mariana, mas eu dei um tapa na minha cara? Ah, pode crer! Ela falou, eu votei você para você ficar, pô, que pena! Renatinho, velho! Eu só vario se é o terceiro eliminado da quarta edição ou o quarto eliminado da terceira edição, mas eu sou o Renatinho, dentista, que levou um tapa na Mariana. E aí E aí E aí